Uma das maiores críticas ao ESG é, na verdade, um greenwashing que ninguém percebe. Entenda mais após a vinheta. Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Helena Sakai e eu sou editora do Green Business Post. E hoje você vai conhecer uma das maiores críticas ao ESG que revela um greenwashing que ninguém percebe e prejudica aí os impactos. Se é esse tipo de conteúdo que você busca, já se inscreve no canal para receber atualizações sobre gestão ESG. Então sigam meus conscientes. Qual é essa grande crítica do ESG? A grande crítica é que existe muita cobrança, muita fiscalização sobre as empresas para ver se elas estão realmente adotando as pautas ESG. Está vindo muito foco nesse compliance, em detrimento de realmente ver se a execução está causando um impacto que deveria, o impacto seja social, ambiental, seja no externo, para os stakeholders da empresa, mas também no interno da empresa, que tem que trazer benefício para os dois. E não é isso que está acontecendo. Está prejudicando as empresas e não está causando impacto realmente positivo, desejado, das pautas. Então vamos entender isso um pouco melhor? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Então um exemplo mais simples. Eu tenho aí uma loja, indústria, loja de fazer bolo. Eu vendo o bolo e eu mesmo faço o bolo. E aí eu vou adotar uma pauta aí, uma das mais faladas do ESG, que é da diversidade e inclusão. Então eu quero trazer a diversidade e inclusão na minha empresa, eu quero contratar aí funcionários para representar a sociedade, no caso aqui o Brasil. E aí, diferentemente do que se prega aí das pautas, eles querem falar que faltam negros nas empresas, faltam, enfim, LGBTQIA+, nas empresas. Mas não é só esse tipo de representatividade que falta e que deve ser pensada. Primeiro você tem que pensar no seu business, na sua empresa. O que ela faz? Faça o bolo. Aí você pensa, ah, o bolo é para todo mundo, então tudo certo. Bolo, todo mundo pode comer, todo mundo come, enfim. Qualquer cultura come bolo, enfim, as pessoas no geral. Então beleza, eu não tenho uma restrição de público, né? Se meu público fosse só masculino, aí eu teria uma outra estratégia de diversidade dentro da empresa. Eu teria que ter uma força, eu teria que ter forte um time que sabe da opinião masculina. Então não necessariamente são só negros e são LGBT, que é a mais que teria que estar na minha empresa. Eu teria que buscar pessoas que tenham um conhecimento interessante sobre o público masculino. Uma visão interessante, então a visão de mulheres sobre esse público, a visão de homens, a visão de, enfim, LGBT, a visão de, enfim, de uma cultura sobre esse homem, ou da cultura brasileira dos homens. Então é essa a diversidade que eu teria que buscar. No caso do bolo aqui mais simples, a diversidade é no geral. Qualquer um come bolo, então seria interessante trazer uma diversidade para eu aprimorar meu bolo, aprimorar meu produto, serviço. Então eu posso contratar negros, posso contratar gente com mais idade, gente com menos idade, né? Homens, mulheres, LGBT, essa diversidade toda. Mas para quê? Mas não é para só representar a sociedade, é para trazer essa sociedade diversa para dentro da minha empresa, para ajudar a fazer o meu bolo. Para trazer aí seus conhecimentos sobre bolo. Cada uma cultura aí tem o seu jeito de fazer bolo, cada família tem a sua receita de bolo. Então eu quero trazer isso para a minha empresa. Então esse é o ganha-ganha. Eu trazer a diversidade da sociedade, representando essa sociedade, mas trazendo o conhecimento diverso, esse olhar diverso, essa experiência e sensorial também, né? De paladar diverso, para eu entender melhor os meus clientes, meus stakeholders que vão estar experimentando meu bolo. Então eu posso trazer a eles aí, um time assim, todo diverso, para criar bolos diferentes, testar bolo no mercado, criar um bolo aí. Criar um bolo aí que não existe no mercado, que de repente vou achar um bolo que vai todo mundo querer, vai estourar, entendeu? Então é para isso que a gente tem que fazer, para isso que a gente tem que trazer a pauta, as pautas ESG. Colocar na estratégia das organizações, as empresas todas são criadas para um objetivo. E aí, nesse caso, o objetivo é fazer bolo e vender bolo. E aí, toda decisão da empresa precisa pensar nesse objetivo. O que é diversidade? Como eu posso usar diversidade para fazer bolo? Toda decisão é esse tipo de... É assim que se executa. Eu vou até dar um exemplo que me assustou quando eu ouvi. Em um evento, um palestrante, ele falou como ele implementou a diversidade na empresa dele. Ele falou que na empresa que ele estava, estava faltando mulheres negras. E ele é de um departamento, ele não é o diretor geral, né, que contrata para todas, assim, que vai espalhar para todas a contratação, enfim. Ele é de um departamento específico. E aí, sabe o que ele fez? Ele falou assim, ah, na empresa está faltando mulheres negras. Então, ele contratou só mulheres negras no time dele. O time dele é ele, um homem branco, com o resto, mulheres negras. E aí, você pensa, qual que foi a estratégia, né, como é que ele pensou na estratégia da empresa? Ah, ele pode ter pensado, né, pelo que eu entendi, ele pode ter pensado assim, ah, falta a visão de mulheres negras na empresa. Só que ele não pensou que ter só mulheres negras em um departamento, em um time, né, Ali, aquele time, ele não vai estar muito diverso. Ele vai ter, mais ou menos, uma opinião mais próxima, né, mais parecida. Que é diferente de ter mulher asiática, né, no meio, uma mulher, enfim, um indígena, um homem negro, um homem asiático, um homem indígena. Ter esses outros perfis, né, nesse grupo, seria muito mais diverso do que só mulheres negras. É muito menos diverso, é mais, é mais parecido à cultura, né, das diversas etnias que vieram no Brasil, da cultura negra, né. Então, fica muito menos diverso. Então, o time dele vai ter muito mais opinião só de mulheres negras e só a dele como homem, um homem branco, né. Não vai ter nem a opinião de homens negros, né, nem de asiáticos, nem de indígenas, enfim, dessas outras variedades que temos na sociedade, né. Temos aí também os árabes, temos aí, enfim, os brancos não são só um, é italiano, né, é árabe, é alemão, enfim, são vários, né, vários perfis. E também de pessoas com mais idade, pessoas com menos idade. Então, tem uma diversa forma, né, tem uma variedade de formas que você pode pensar a diversidade da sua empresa. E, nesse caso, ele quis trazer, ele quis, né, a gente percebeu que ele quis trazer esse grupo de mulheres negras para compensar a falta que tinha nos outros departamentos, né. Só que, só que isso não é pensar na estratégia da empresa, né, isso também não é pensar na representatividade também só da população. Porque, enfim, e asiáticos, e árabes, e espanhóis, e italianos, descendentes que tem no Brasil, né, e o pessoal do Nordeste, e o pessoal, enfim, né, tem diversas formas de você representar a sociedade, né. Então, eu acho, eu, na minha visão, acho bem negativo um time com pessoas com uma etnia, né, uma única, uma etnia muito próxima, né. Podem ser mulheres negras de, ou várias etnias, descendentes de várias etnias diferentes lá da África, ou, enfim, de onde elas vieram, da família delas. E elas podem ter uma variação da cultura, mas é muito menor, né, é muito menor do que, do que ter as outras culturas de outros continentes que vieram no Brasil. E, hoje em dia, as mulheres negras, né, elas não têm tanto mais a influência de cada etnia da África, né. Muitas famílias negras nem sabem qual etnia de origem, né. Então, como eles se uniram muito aqui, eles ficaram muito próximos, né, compartilharam muito a sua, a forma de ser em conjunto, e virou muito mais homogêneo do que lá na África. Na África tem muitos aí, os negros ainda brigam até hoje, se matam lá, né, pelas diversidades de cultura e pensamento. Tanto aqui, aqui já ficou diferente, né, com esse tempo que passou, as famílias se formaram. Então, a cultura ficou mais parecida, né, do que lá na África. Então, trazer um perfil só para o time todo, não é uma diversidade, eu não acho que é uma diversidade interessante, seja para a sociedade, seja para a empresa. A empresa, nesse departamento, vai sofrer de falta de um olhar diferente, mais, né, olhares diferentes para um departamento. Então, eu acho que tem que tomar esse cuidado, né, pensar, né, faltou ele pensar na estratégia. Pô, meu departamento faz o quê? Qual que é o objetivo do departamento? Eu preciso de ter ideias diversas, né, ou é só ideias de mulheres negras, né? E ideias de homens negros, ideias de, enfim, outras pessoas, outros perfis. Então, eu acho que faltou essa sensibilidade, faltou essa percepção desse palestrante. E aí, o impacto na empresa disso, né? Você acabou, em vez de você trazer uma diversidade para a empresa, para ter a diversidade como uma vantagem da empresa, né, dos trabalhos, naquele time, ele não ficou diverso. E aí, o time não está diverso. Então, isso é meio que um greenwashing. Você causou um greenwashing sem que você quisesse, né? E o impacto também não é positivo, porque você só trouxe um perfil. Então, isso não é diversidade representar a sociedade. Isso, e muito menos no seu trabalho, né? O trabalho do seu departamento não vai representar a sociedade, vai representar só as mulheres negras. E um homem branco, entendeu? Você tem que trazer a representatividade para o trabalho da empresa no time. Não um time de negros, outro time só de, né, asiáticos, outro time só... Não sei se é interessante, eu não faria, né? E, enfim, essa tentativa de compensar, né, com o seu departamento, compensar a falta de diversidade da sua empresa toda, que é enorme, não está pensando nos objetivos do trabalho da empresa. E aí, toda vez que você desvia desses objetivos, desvia do operacional, você causa impacto negativo, você prejudica a empresa. Sair do foco é prejudicar a empresa. Então, esse é um dos principais problemas, né, de execução do SG, que é sair do foco operacional. Tirar, esquecer dos objetivos da empresa, motivo de qual ela foi criada. E sair adotando aí pautas, achando aí que está ajudando a sociedade, mas está prejudicando a empresa, e prejudicando a empresa, você está prejudicando a sociedade. Porque se ela deixar de existir, ela causa impacto negativo, é muita demissão, né, imagina. É tirar uma solução que está aí ofertada na sociedade, é acabar com uma delas, diminuir a concorrência, diminuir a variedade de soluções. Então, são vários impactos negativos. Então, é muito importante pensar e trabalhar muito bem a execução do SG, e está ocorrendo muito essa confusão. Esse foi só um exemplo, né, do tema da diversidade, que eu trouxe aqui, para vocês começarem a entender como é que funciona e a importância, né, da execução. Toda vez que você não executa direito, você não causa o impacto desejado, é greenwashing. Né? Todo mundo fala de greenwashing, greenwashing, que o impacto não ocorreu, mas o impacto na empresa também não ocorreu, então é greenwashing. Tem que ter o ganha-ganha, não o perde-ganha. Isso aí é greenwashing. Então, e vocês, conhecem outros casos nas suas empresas de execução aí que está a desejar, né? Comenta aqui, deixa no comentário as suas experiências com a execução do SG. E esse tema foi tão forte para mim, né? Vi tantos casos nas notícias escandalosos, né, de tão impacto negativo que ocorreu, que eu tive que fazer alguma coisa. E eu escrevi um livro, meu primeiro livro foi sobre esse tema, a execução do SG, para colaborar com gestores a melhorar a execução. E aí, está aqui na descrição um livro com cinco casos de fracasso, eu mostrando onde errou a execução e como podia ter sido feito. E um caso de sucesso bônus, para vocês entenderem uma execução que está toda alinhada à estratégia da empresa e causa impacto positivo para o socioambiental. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, já curte e compartilha com quem pode se beneficiar. E não se esquece de se inscrever na nossa newsletter, porque a rede social nem sempre notifica todo mundo. Esse foi o conteúdo de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis. e sustentáveis.